Boas meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo, hoje vamos falar sobre o placar, vantagens e desvantagens do placar, fórmulas milagrosas para ganhar dinheiro, enfim, fiquem aí e eu vou falar, vou dar a minha opinião sobre o placar, por isso, até já. Pois meus amigos, vamos lá então começar este vídeo sobre o placar, não é verdade, e vou-vos mostrar uma fórmula milagrosa para ganhar dinheiro com o placar, não, não vou infelizmente, infelizmente não vou porque não existe, é impossível no longo prazo, a meu ver, ser lucrativo no placar, Sei que existem muitos gurus aí do placar e fazem muito dinheiro por dia, mas eu vou-vos tentar mostrar e chamar a atenção porque é que é difícil de fazer dinheiro no placar no longo prazo para os mais desatentos, mas se fazem dinheiro ainda bem, mas o que é que eu vos posso dizer, poderiam ganhar muito mais dinheiro se não optassem por casas portuguesas e optassem pela legalidade, atenção, não estou a dizer para apostarem legalmente, como é óbvio, é que isto fique claro, só vou fazer uma análise do mercado e vão ver o porquê, então vamos a isso, vamos pegar aqui no placar, vamos pegar aqui nas competições, vou pegar em dois jogos, vou pegar no Melbourne City, um jogo australiano para amanhã, vou pegar numa competição internacional e vou pegar no Ludo Gorete, pronto, o que é que eu vou fazer? Vamos ver, vamos ver primeiro o Ludo Gorete, vamos ver primeiro o Ludo Gorete e depois vamos ver a média de mercado e depois vamos ver uma casa de apostas que opera ilegal no mercado e se formos ver as odds é isto que vai dar mais aumentos, vejam as odds do Ludo Gorete, um 58, 378, 530, ótimo, média de mercado está aqui, um 62, aliás até aumentou aqui um bocadinho, ok, vou aumentar, 362, 396 e 588, isto eu tinha feito há coisa de segundos atrás, vejam que isto é dinâmico, o mercado está sempre a autocorrigir-se, depois ilegalmente a 1xbet, um 64, ok, 404 e 605, pronto, isto são as odds, se quisermos saber a probabilidade do acontecimento, é simples, já falei isto muitas vezes, é só fazer o inverso da odds e depois multiplicar por 100 e dá-vos a probabilidade, estão aqui as probabilidades dos acontecimentos, vejam o que é que acontece no placar comparativamente à média de mercado e a 1xbet, eles sobreestimam a probabilidade do acontecimento, porque é que eles fazem isto? porque se sobreestimarem, a odds é mais baixa, pagam um preço menor, claro que isto não faz sentido, se somássemos a probabilidade destes 3 acontecimentos, teria que dar 100%, mas não dá 100%, dá sempre maior do que 100% e a diferença entre os 100% e este valor, é o que eles chamamos a margem que a casa de apostas tem, é o overround que a casa de apostas tem, é aquilo que eles esperam ganhar, entre aspas, para este mercado, no longo prazo, pronto, ou no conjunto de volume de apostas, eles estão à espera para este jogo que ganhem mais ou menos 8,61% do investido, estou dizendo isto assim, mas para terem uma ideia, simples de compreender, agora, isto, para nós, apostas, isto é uma chatice, estão-nos a pagar menos do que aquilo que a gente merece, mas que história é esta? não gostamos da brincadeira, apesar de muitos de vocês não se preocuparem, porque, ah, placar, aposta na desportiva, é um slogan brilhante deles, da parte deles, e realmente, para quem faz isto, é para apostar na desportiva, quem utiliza o placar, só pode apostar na desportiva, porque se for para apostar seriamente, eu dava tiros na cabeça, porque isto não interessa a ninguém, não interessa a ninguém, mas pronto, aposta na desportiva, ótimo, e quando apostas na desportiva, já sabes, primeiro vou-te já roubar aqui estes 8,61% do teu prémio, não é, que é para nos pagar, para ir para os nossos cofres, ah, mas atenção, se apostas demasiado, depois ainda temos aquele impostozinho, de prémios altos, não é, sobre, não sei se é 5.000€, ou o que é que é, a partir de 5.000€, acho que já tens de pagar mais uma fatia, não faço a minha ideia, os 20% ou o que é que é, por isso, depois ainda te vamos roubar mais um bocadinho, tá, mas não te chateies, apostas na desportiva, que assim é que se está bem, enfim, eu testo o placar, nunca fiz nenhuma aposta, e sinto-me muito injustiçado com este tipo de odds, e no longo prazo, vocês vão perder, isto é pior que o casino, esta margem, ah, se vocês forem à roleta, a margem da roleta é mais baixa do que esta margem do placar, ah, é por isso, mais vale irem ao vermelho e preto e apostarem no casino, do que apostar no placar, infelizmente é assim, ah, no longo prazo, mais vale a roleta, ah, mas enfim, toda a gente gosta de futebol, e há apostadores recreativos, e cada um faz o que quer com o seu dinheiro, não há nada a dizer isto, só queria chamar realmente a atenção que o placar tem este feito, né, a lei está mal feita, a ANA ONU tem lutado por isso, e, para mudar e mostrar que realmente, quer dizer, o mercado podia ser muito melhor para os apostadores, e mesmo para o Estado, em termos de impostos, se houver mais concorrência, há mais impostos gerados, há mais patrocínios para os clubes, se existir mais patrocínio e ganho nos clubes, o futebol pode melhorar, porque infelizmente o futebol, quem tem mais dinheiro é quem tem acesso aos melhores jogadores, enfim, por N razões, N razões, mas é a realidade em Portugal e nós temos que viver com ela. Pois fiz este cálculo, não é, lá está, uma stake de mila, só para causar impressão, claro que podia ser uma stake de um, não é, mas, ainda há apostadores que apostam forte no placar, porque é a alternativa que tem, e é legal, não é, tudo bem, e, quer dizer, por cada, comparativamente, por exemplo, há um XB que opera cá legalmente, já, por cada aposta, um 58, eu já estaria a perder 60 euros, ou se eu quisesse, já estaria a perder 260 euros, se fosse no underdog, teria a perder, enfim, é uma coisa impressionante, a diferença de prémios, não é, entre as duas apostas, não é, no placar, o underdog daria 4300, no XB daria 5050, enfim, incrível. Mas isto, vejam, esta margem, esta margem dos 8%, é num jogo, uma competição que atrai bastante dinheiro, agora vejam o que acontece numa competição que atrai pouco dinheiro, tipo, este jogo do Melbourne, e eu tenho aqui também, eu fiz aqui as continhas, só para verem o tipo de margens que eles têm. Vejam, já vim aqui o resultado, não é, vou só confirmar as odds, 1,58, 416, 457, está bem, 1,XB, 1,63, 450, está bem, agora vamos ver o placar, não é, o placar se não mudou. Melbourne, 1,48, 3,58, 4,58, pronto, as odds não mudaram aqui, e, agora vejam, a margem que as odds têm aqui, quase 18% na margem das odds, ou seja, estão a dar 18% do vosso prémio ao placar, basicamente, se forem este jogo. E isto acontece muito em ligas ditas inferiores, porque existe mais incerteza no mercado, como existe mais incerteza no mercado, o que é que eles fazem? E se qualquer casa de apostas faz isso, aumenta a margem nesse jogo. Acontece em termos médios no mercado, acontece também no XBET, vejam que aqui a margem já é maior, não é, como é óbvio, como é óbvio. Enquanto aqui era uma margem mínima, 2,26, vejam, o prémio, vejam isto, até se quiserem, há as exchanges, há a Betfair, não é, que também não pode operar em Portugal, não é, vocês na exchange pagam uma comissão sobre os lucros, né, de, no mínimo, mais ou menos 5%, isto é os que já têm um bom registro, porque os que têm um mau registro pagam uns 6,5%, e depois ainda há as taxas premium, nem quero falar disso, enfim, mas, e aqui, a 1XBET, por exemplo, está-vos oferecendo uma odd altamente competitiva, as casas de apostas têm os seus defeitos, às vezes as pessoas dizem, ah, a Betfair oferece oddos melhores, mas, muitas das vezes, esquecem-se da parte da comissão no final, por isso nunca se esqueçam disso, e, e pronto, é isto, malta, é uma roubalheira, o placar, basicamente, é uma roubalheira, eu não vos aconselho a apostar no placar, mas, é a alternativa legal em Portugal, e há muitos que gostam de apostar recreativamente, força, divirtam-se, façam o que quiserem com o vosso dinheiro, eu só queria chamar a atenção que realmente, e, isto é uma roubalheira, espero que mudem a lei, para que depois não haja este tipo de notícias, cafés ilegais, e mercado paralelo de apostas, porque se a lei fosse justa, não existia nada disto, não fazia sentido, os portugueses estarem aí para a ilegalidade, não fazia, temos as mesmas condições, temos lá fora, pronto, vamos usar as casas, enfim, malta, é tudo, espero que vos tenha chamado a atenção, e que percebam porque é que eu também não aposto no placar, e que é uma roubalheira, chamem a atenção, se acham que alguém precisa de ver este vídeo, força, partilhem, façam like, se não gostam do vídeo e são adeptos, fulgorosos do placar, não gostem do vídeo, façam o dedinho para baixo, não há problema, é a minha opinião, felizmente podemos nos exprimir como quisermos, hoje em dia, por isso, apostem na desportiva se gostam, se não gostam de apostar na desportiva e gostam de ganhar dinheiro, tenho que seriamente pensar em outras alternativas. Um grande abraço, fiquem bem, e até à próxima.